No último mês, o aplicativo mais utilizado no mundo inteiro ganhou uma atualização, no mínimo, polêmica. Agora, os usuários do WhatsApp podem reenviar e receber a localização deles em tempo real. É um duro golpe em quem está acostumado a fazer aquela hora extra no trabalho, né? O Portal em Tempo resolveu testar essa ferramenta e mostrar para vocês um passo a passo bem básico de como utilizá-la. Vamos nessa? Para compartilhar sua localização, acesse o aplicativo e abra a conversa desejada. Clique no ícone para adicionar um anexo e, em seguida, na localização. O recurso é o primeiro que aparece no novo menu, Compartilhar localização atual. O aplicativo oferece opções de 15 minutos, 1 hora e 8 horas. Esse é o tempo que a sua localização vai ficar disponível. Ah, e se o seu serviço de GPS estiver desativado, o WhatsApp deve pedir para você ajustar as configurações do seu aparelho. Para quem recebe a localização, é bem mais fácil. Basta abrir a conversa e tocar na mensagem com o indicativo do GPS. Bem, o ícone dele ainda está parado aqui no meu WhatsApp, ainda não está em movimento, mas agora a gente vai tornar as coisas mais interessantes. Bem, agora sim, eu consigo acompanhar daqui da redação que ele está passando em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Legal, né? Gostou? Aproveita e comenta aí o que você achou do novo recurso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto